Salve Brasil, Joia da Base colando mais uma vez aqui no Desimpedidos, estou falando rápido assim porque é um momento decisivo e estamos chegando à fase final do Joia da Base, estamos pertinho de saber quem é o pica da base do futebol brasileiro, então a Níbal, a Corse, Lucas, Juan e Madson representando suas equipes. É hoje, Brasil, está começando, vai! São dois desafios individuais por programa, o primeiro é com o rebatedor, um não pode deixar a bola cair e o outro tem que dar um kick, mais cobranças de pênaltis e o grande desafio das caixas. A primeira prova de hoje é finalização com o rebatedor, e mano, eu posso falar que essa prova é muito treta, tem que dar o tapa no rebatedor, quando a bola voltar você pode chutar ou de primeira ou pode dar um domínio aqui na chapadinha, no toquinho, aí vai dar a intuição de cada um, são cinco chutes para cada jogador e cada gol vale 100 pontos. Meu nome é Pedro Acórce, mais conhecido como Acórce e atuo de volante aqui no Guarani. Um dos meus maiores feitos é jogar na Seleção Paulista em 2017, onde eu fui convocado. O maior sonho no futebol, sem dúvida nenhuma, é jogar com a camiseta da Seleção Brasileira. Meu nome é Márcio Monteiro, tenho 20 anos, conhecido como Márcio e sou atacante do Corinthians. Meu maior sonho é onde é chegar no grande clube da Europa e jogar lá do do Messi. Eu joguei com 15 mil pessoas no Serra Dourada contra o Vila Nova no jogo de Copa do Brasil. Umzinho eu tenho que fazer, né? Meu nome é Aníbal Vega, sou conhecido aqui como Aníbal mesmo e eu sou centroavante. O meu maior sonho é me tornar profissional e conquistar grandes títulos aqui no Palmeiras. O meu maior sonho é me tornar profissional e conquistar grandes títulos aqui no Palmeiras. Foi um gol, um gol. Pra salvar a pátria, né? Meu nome é Juan Henrique, sou conhecido como Juan. Dezenove anos, tô zagueiro. Eu me inspiro bastante no Thiago Silva. Meu maior feito é conseguir chegar na semifinal do Campeonato Paulista. Sub-lite. Boa, Cátia! Bora, Juan, bora, Juan. Quase, vai. Boa, Cátia! Boa, Cátia! Boa, Cátia! Boa, Cátia! Boa, Cátia! Ah, filha da fula! Boa, meninão! Joga, Lu! Pega aí, Jojo! Lucas Lourenço. Sou meio atacante. Sou o mais conhecido aqui no Santos como Lourenço. Tenho 18 anos. Meu maior sonho no futebol é jogar uma Copa do Mundo. O cara que eu mais quero jogar do lado é o Messi. O maior público que eu já joguei foi contra o Sport. 30 mil pessoas. Boa. Boa. Bem, bem. Boa bola. Matheus, você já tá lá? Acha. Quer adivinhar? Bola nossa, quer adivinhar? Só uma cruzada. Chapa, papa. Ah! A prova agora é cobrança de pênaltis, moleque. Eles vão enfrentar os goleiros do seu próprio time, né? Então tem essa dificuldade aí, porque os goleirões já sabem onde eles estão acostumados a baterem os pênaltis. São cinco cobranças pra cada. Cada gol vale 50 pontos. Tira aí daí do gol, Gui. Vai ter que buscar duas na próxima. Tira aí do gol, Gui. Vai ter que buscar duas na próxima. Trucadera, com essa acha. Producer God compensation. Finalmente, Gui. Tira aí, cauda. Tá pra ire. Ah! Eu tô parando! Esse daí não, hein? Nem se você fosse o Batman. Não, não. Eu tô parando. Ah!!! Caraca! Ele sabe onde eu bato, pai? O que é que eu faço esse, mano? Tá bom, não! Vai, chupainão! Vai, chupainão! Vai, chupainão! Vai, chupainão! Vamos, moleque! Vai, chupainão! Ah, biado! Cala! Opa! 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 Olha lá! Ah! Ah! Você pensou que ele ia acabar, não é? Você esperou? Já sabe, né? Vamos ver que vai virar o P agora! Saiu! 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 Vai virar o P agora... Vai virar o P agora! 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 Final da segunda prova e agora a classificação ficou assim, Lucas, o menino da vila acertou 5 pênaltis e agora é líder da competição com 350 pontos, logo em seguida temos Aníbal e Juan que acertaram 2 pênaltis cada um e estão com 200 pontos, em quarto tem o nosso querido Acorsi que fez 3 gols e 150 pontos e por último o garoto da fazendinha Madson que fez 2 gols de pênalti e tem 100 pontos. Então é isso Brasolio, semana que vem é a grande final e todos os nossos jogadores, todas as nossas joias tem chance de ser campeões e o campeão vai me enfrentar no próximo desafio que já vai pro ar no domingo seguinte, demorou? Então ó, se você não viu o vídeo anterior, ele tá aparecendo aqui, esse aqui também é muito maneiro, é nóis, tchau!